E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, você tá de boa, Letícia? Super de boa. Super de boa, rapaziada, porque hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio na piscina muito legal. Hoje eu chamei aqui a Letícia pra gente fazer um desafio de caça ao tesouro premiado. Isso mesmo, rapaziada, um caça ao tesouro premiado valendo 500 reais, Letícia, 500 reais. Pra animar a Letícia, eu vou dar a seguinte notícia. Como o vídeo é meu, se eu ganhar, você não tem que me dar 500 reais. Mas se você ganhar, você vai ganhar 500 reais. Só que já vou avisando que isso aqui não é igual ao desafio do mergulho não, hein? Que se errar o pronômetro ali, você ganha. O negócio aqui tá diferente. Eu coloquei aqui várias esferas na piscina. As esferas do dragão, né Letícia? Parece esfera do dragão isso aqui, né? E tem várias dessas aí dentro da piscina em três cores. A cor verde, que significa um ponto nesse jogo que a gente vai fazer. Tem a cor amarela, que significa dois pontos aqui no nosso jogo. E tem a cor vermelha. Um detalhe da cor vermelha é o seguinte. Só pra você entender. Dá uma abridinha aqui, ó, nessa coisa aqui, pra você ver que cor que é essa bolinha. É uma bolinha da cor vermelha. E o que que tem nas bolinhas de cores vermelhas? Tem desafios pra ser cumpridos. Tem alguns desafios legais, mas tem alguns desafios aí que vai dar probleminha aí pra quem cair pra fazer. Bom, você já tá entendendo, né? O jeito que vai ser. E detalhe, se não quiser cumprir o desafio, não tem problema. Mas vai perder dois pontos. Entendeu? Esse desafio vai ser louco. Você já tá preparada? Pronto. Tá preparada mesmo? Sério que você tá preparada? Já que você tá preparada, então vai pra água aí, então. Já que você tá preparada, então pula aí. Pra ser um jogo justo, vamos descer do escorregador. Na hora que cair na água, tá valendo. Pode ser? E lembrando, hein, rapaziada, que tá saindo vídeo novo aqui no canal. Todo dia, meio-dia e uns seis horas da tarde. Então já se inscreve aqui pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. E deixa o like nesse vídeo. Se esse vídeo aqui bater 40 mil likes ainda hoje, eu vou trazer outro desafio aqui na piscina, mano. bem parecido essa semana ainda. Então já deixa o like aí pra fortalecer o vídeo. Eu achei que já tava lá em cima. Ó, na hora que você cair, você vai ter direito a escolher uma bolinha, tá? Cada um vai ter direito a escolher apenas uma bolinha. Não pode abrir e ver antes. Tem que pegar e ver no que vai dar. Se vai ganhar ponto ou se vai pagar desafio. Ó, na hora que cai na água, tá valendo, hein? Escolhe a primeira e já sai. Pode ir. Chegou a hora da verdade, hein? A hora da verdade. Hora de você escolher uma bolinha, ó. Várias bolinhas aqui, várias esferinhas. Peguei. Vamos ver, vamos ver. Que cor que é essa daí? Amarela. Amarela? Amarela. Caramba, de cara você já ganhou dois pontos. Vixe, eu tô com azar aqui, hein? Bom, agora é minha vez, então. Boa sorte pra nós, né? Vamos lá, rapaziada. Boa sorte pra nós, hein? Cadê o meu boné? Deixa eu achar o meu boné primeiro. Meu boné! Vamos ver aqui, ó. Vou nessa. Tá. Vai logo de cara. Fingir ser um peixe fora da água é desafio. Ou eu aceito esse desafio, ou eu perco dois pontos, né? E como que é um peixe? O peixe não é assim, não é? É fora da água, né? Fora da água, não é? Mas fora da água, que jeito? Se bater. Hã? O peixe se bater. Mano, como que o peixe... Não sei. Ó. Vai, se bate aí. Que isso peixe? O negócio é o seguinte. Vai lá com a sua vez. Não precisa nem subir lá em cima. Pode pular daqui mesmo. Letícia, sua hora. Vai lá. Tá cheio de bolinha aí na piscina. Tá aí pra você escolher, hein? Olha aí, ó. Tem ali naquele canto. Tem aqui. Tem ali. Tem onde ela quiser, rapaziada. Você é brabo, hein? Ai, ai, ai. Aí, ó. Ó a bolinha aí. Hum. Fez uma escolha difícil. Cortou aqui. Não pegou, você tá abrindo? Ficava vermelha? Mano, vou dar replay não, hein? Vai que você pega uma verde. O que que tá escrito aí? Dar um beijo no colega. Dar um beijo no colega. Vixe, quem que é o colega? Colega é eu. Vai ter que me dar um beijo. Ai, Deus. E a amizade? Pode ser um beijinho no rosto. Fica tranquilo. A amizade? Amizade fica firme e forte. A amizade estraga. Hã? Estraga o beijão no colega. Beijinho, vai. Ou perde dois pontos, você que sabe. Pode ser no rosto? Pode. Então vai. Dois pontos. Ou dois pontos. Não, eu dou no rosto. Então vai. Aê, moleque, ó. Aqui. Agora, minha vez. Tá meio espalhado, meio bagunçado. Vou fazer o seguinte. Vou por aqui, ó. Vou pôr esse ninho aqui, de bolinha. Aqui deve ter alguma coisa. Qual que vai ser aqui? Vai ser essa. Essa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Aleluia, irmão. Verde. Um ponto. Um ponto. Tô ganhando. Você já tá com dois, né? Você pegou um amarelo no primeiro. Então vai lá. Letícia, chegou a sua hora. Vai. Ai, ai, ai. Já foi seca naquela bolinha ali, hein? Vamos ver. Ai, ai, ai. Mano, que cor será que é? Outra vermelha. Vermelho. 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 O que que tem escrito aí? Para perseguir. O que que tá escrito aí? O que que tá escrito? Dançar funk no escorregador. Ih, descansar tipo sempre. Porque já pensou eu lá dançando funk? E já pode subir lá então, que o funk é seu lá em cima. Ó, essa eu quero ver, hein? Dançar funk no escorregador? Ai, Deus. Sabia que dá pra Londrina inteira ver ali, né? Dá. O povo do prédio vai ver. Vou colocar o som no celular aqui, ó. Em 3, 2, 1. Vou colocar um DJ Guga aqui pra você dançar. Pode ser? Pode. Então vai em 3, 2, 1 e... Pum! E aí? Ah! Aí, Letícia, já valeu, já. Chegou a minha vez. A minha vez de entrar na água e escolher uma das bolinhas premiadas, mano. O que será que eu vou achar aqui, mano? O que será, tá ligado? Ó, já vou antes, mano. Vamos pular aqui pra trás aqui, ó. Nossa, você tá aqui atrás de mim? Meu short desceu aqui, ó. Ó, meu bolso tá com ar, olha aqui. Uma boia. E aqui? Ó, vou pegar alguma dessas, rapazes de araia. Essa. Não, não, vermelho! Não! Imitar uma galinha, não! Não! Por que uma galinha? Se f***. Bota um outro. Tem umas galinhas que estão morrendo. Você vai morrer. Vai lá com a sua vez. Vou pegar uma que está escondida ali, hein? Tem um de baixo do jogador ali, hein? Será que vai dar sorte? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Será que ela vai ter sorte, né? Cadê? Peraí. Ela saiu. Ué? Aí, conseguiu. Rapaziada. Verde. Verde? Um ponto, rapaziada. E eu... Mano, ela tá com três pontos e eu tô com só. Três? Porque até agora eu só encontrei uma verde. Agora eu vou dar sorte, moleque. Agora eu vou ganhar dois pontos. Se Deus quiser, eu vou acertar uma amarelinha. Quer dizer, às vezes não. Qual? Qual? Essa? Pode ser essa. Não é possível dessa vez se eu não acertar a bolinha primeiro. Não é possível. Então, essa aqui eu vou abrir até com a boca. Obrigada. Verde! Aê, ó. Um ponto. Um ponto. Por isso que acertou a testa dela. Ó, vai. Sua vez. Eu vou até dar uma espalhadinha disso aqui, ó. Vai, eu vou pegar uma amarela. É o que eu quero ver. É o que eu quero ver. Vai, pega isso. Ai, meu Deus. O que é agora? Descer o escorregador de costas. Vixe! Mano, essa tem que ter coragem pra fazer. Meu Deus. Pra descer de costas, rapaziada. É de costas. Tipo assim, não é de costas pra baixo. É de costas pra piscina. Tá ligado? Você vai morrer. E diz ela que não tem medo, não. Diz ela que vai cumprir esse desafio pra não perder os 10 pontos. Ah, não. Procede? Que boa. Sério que procede mesmo? Você vai fazer esse desafio pra não perder os 2 pontos? Se eu bater a cabeça, desmaiar, vai acontecer de calma? Não, você tem que descer no escorregador. Você não pode cair na água, no chão, né? Não. Se cair no chão, você vai borrer. Liga pro favor. Ei. Vai cumprir ou vai perder os 2 pontos? Aproveita que você tá com 3, viu? Você pode perder 2 e deixar só 1 no seu placar e eu ganho esse desafio. Você quer ganhar, né? É, lógico. Mas eu vou cumprir, sim. Vai cumprir? Eu não quero ver. Vai lá. Vai lá, rapaziada. Vai, vai. Diz ela que vai. Diz ela que vai. Você quer uma ajuda aí que eu solto seu pé, sei lá? É, acho que você consegue, hein? Ai, meu Deus do céu. Será que ela vai conseguir? Vai lá, rapaziada. Ela tá pensando muito, hein? Ela tá pensando, hein? Ela tá pensando, hein? Hã? Deu medo agora? Chegou aí, deu medo? Eu vou subir lá em cima e aí eu seguro a perna dela e solto ela. Pode ser, né? Pode. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Já tamo aqui em cima. E aí, tá pronto? Ai. Tô com medo. Hã? Tô com medo. Como que eu vou fazer aqui? Segura aqui mesmo? Hã? Hã? Será assim? É assim? Solta a mão. Solta o corpo pra trás. Solta. Mas tudo. Deita, deita. Deita que eu tô te segurando. Me segura, mãe. Vai. Vai. Ó. Solta. Você tem que soltar as mãos. Tem que soltar. Espera, segura. Mano, ela é corajosa. Ela foi mesmo. Será que eu consigo também? Eu vou tentar. É de bom. Eu vou tentar. Ah, vou com medo. Mas é de bom. Ó, vou tentar, rapaziada. Eu vou tentar. Ó, mas sozinho dá medo mesmo de descer aqui, né? Nossa, não. Nossa, olha aqui. E agora, rapaziada? Como que eu faço pra descer isso aqui sozinho? Ai, tá pega. Rapaziada do céu. Não vai dar muito certo, não. Agora ferrou uma coisa. Que eu tô preso aqui. Que eu tô preso aqui. Ai, amiga. Nossa senhora. Carajosa, hein? Desceu de costa ali. Medo, hein? Eu não consegui, velho. Eu precisava de um embalinho na perna também, né? Tem que segurar. Tem que segurar pra dar certo. Porque senão, sei lá, meio que se joga, né? É, dá muito dinheiro. E a altura que é o... É, e a altura que é lá o negócio, rapaziada. Dá medo, mano. Arregou. E pelo placar aí, infelizmente, eu perdi esse desafio, mano. Perdi o desafio. É, acabou que não foi nem por falta de habilidade, sim por sorte, né? Sorte. Porque ela pegou vários coloridinhos, sabe? Ela pegou vários desafios também. E cumpri. Mas, mano, eu tive muito azar e acabei pegando muito mais desafio do que ela, tá ligado? Então eu não consegui pontuar. Mas a caça-esfera do dragão, moleque, tá concluída aqui. Gostou da brincadeira? Top. Será que dá pra nós trazer mais aqui pra galera ou não? Dá, né? Esse calorzão que tá em Londrina, as coisas na piscina. Com certeza o pessoal vai gostar bastante, né? Trazer mais vídeos assim, né, Lê? Vai. Com certeza. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Eu vou estar lendo os comentários de vocês. Quem é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo, nenhum. E por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. Minha nóis, valeu, pico. Fui. Fui.